Olá a todos do YouTube, a todos meus amigos, uma boa noite aí gente. Essa pedra eu queria, eu tenho várias dessa né, acho que já até fiz de alguma esses dias, mas essa aqui ó, ela tava ali na água, eu nem ia fazer mais vídeo né, que eu já tinha feito e aí vi ela brilhando né, só que como ela tá molhada, talvez ela não mostre arco-íris né, mas tudo isso aqui é arco-íris gente, pode ter certeza. E mais uma hora eu vou fazer dela seca, é porque ela tava de molho ó. Olha lá, já brilhou aqui ó, então, ela tá molhada, o arco-íris é melhor fazer com ela, com a pedra seca né, não fazer com a pedra molhada, vocês podem ver que minha mão tá molhada ó, porque ela tava de molho ali, não é de molho, tava na água. E é daquelas lá né, que sempre brilham muitos e eu queria mostrar pra vocês né, mas agora entortei né, a imagem do, daqui né, aí já, já, olha como que ela é. Olha. Gente, isso aqui se eu pegar mesmo uma hora com o tempo, eu faço dar um show viu, faço dar um show de arco-íris. Essa eu vou te falar, essa aqui eu vou pegar uma hora, vocês vão ver só. Eu já até, já sei assim sempre aonde aparece né. E tô vendo as formigas chegarem por detrás, por frente, daqui a pouco as formigas tão carregando eu gente. Muitas formigas grande, 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 grande. Então ó, vocês tão vendo que... Ela é linda né gente, muito rica. Eu vou fazer esse vídeo curto, porque eu vou mostrar só uma outra gente. É, esse vídeo vai ficar assim mesmo, só pra mostrar. Claro que ela tá no molhado, ela não vai mostrar o arco-íris. Às vezes mostra, sabe. Mas não é sempre não. É, tem que ter o lugar certo, né, o lugar exato. Pra você ficar procurando, porque cada pedra é cada pedra, né. Então, cada arco-íris é cada arco-íris. Então eu falo pra vocês, às vezes você... Ah, mas é difícil viu. Tem hora que é difícil, tem hora que você fica assim sem paciência, né. E ainda o celular tá sumindo a imagem aqui, né. Pra me ajudar, né. Pera aí, vou abaixar aí. Isso, agora abaixei. Olha lá, aqui tem um arco-íris. Vocês já viram, né. Então, hoje talvez, porque a pedra tá muito molhada, não vai. Mas, aqui tem. Também tem que ter o ponto certo. Eu já vi um verde ali, né. E se eu for ficar tentando aqui, olha lá. Já apareceu. E você percebe onde tem, ó. Ali, ó. E você vai pegando, né. O jeito, né. De fazer os arco-íris aparecerem, né, gente. Então, essa pedrinha aqui, eu já mostrei demais pra vocês. Eu não quero fazer um vídeo comprido. Vou mostrar uma aqui. Nada a ver, gente. Nada a ver, ó. Olha. Olha. Olha a poderosa. Olha. Ela também tem esses pontos dentro dela. Olha. Olha lá. Olha que rica, gente. Vocês estão vendo? Olha. Tem lugar que acompanha mais, né. Tem lugar que tem menos. Então, gente, eu vou pedir aí pra vocês. Se inscrever no canal. Deixar o seu joinha. É. Dar seu comentário. Ativar o sininho pra receber novos vídeos. Eu agradeço sempre de coração. Agradeço a todo mesmo, gente. E sejam bem-vindos os novos inscritos. Que Deus abençoe. Amanhã eu pego o nome de vocês. E falo mais alguns, tá, gente. E eu tô sendo atacada aqui pelas formigas, sabe. Mais uma aqui, gente. Olha. Olha. Ela até acho que já fugiu, né. Olha lá. Agora é o ataque da formiga. Ela vai me atacar. Ai, socorro. Mais uma, gente. Mais uma. Desculpa aí no vídeo, gente. Mas é o ataque da formiga, ó. Vocês estão vendo? Como eu vou fazer o vídeo? Olha ali no canto, ó. Se você ainda tá brincando. Olha. Olha aqui, ó. Olha. Vocês estão vendo, gente? É muita formiga. Eu vou... Eu, sabe. Eu vou terminar o vídeo aqui, gente. Até a pedra... Ah, não. Ela não parou de brilhar, não. Então, gente. Eu vou encerrar o vídeo. Porque eu vou matar essas formigas. Eu sinto muito mais... Ai! Perto do meu pé. Eu já dei uma pesada nela, gente. E eu vou terminar por aqui. Uma boa noite. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo. Vocês viram aí. Mas tá o ataque da formiga. Tá terrível. Mais uma aqui. Já subindo na minha perna. E eu agradeço de coração, gente. Obrigado. E eu vou eliminar essas formigas, tá? E não deu nem tempo de falar direito. Aí, ó. De mostrar direito, né? Vou deixar aqui, gente. Obrigado, gente. Fica com Deus. Tchau.